e salve galera sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ Lucas boza aqui e não tem nada que mata mais mais no FIFA do que a ansiedade evento Tote evento maravilhoso com cartas fenomenais porém foi um evento que durou mais de 40 dias e agora que estamos chegando na reta final do evento os times vão começar a tomar alguma forma então para hoje vou colocar um novo PD aqui na conta pegar mais uma cartinha titular e um EP bem completo da novela do boss então para hoje já vou colocar uma meta de mil likes aí ajudem a bater a meta e também estamos chegando perto dos 60 mil inscritos e quando batermos 60 mil inscritos eu farei o sorteio de uma conta over 102 aqui no canal e pode ficar até lá o sorteio a conta fique até um ger maior tá bom então se inscreva no canal ativo Sininho e também um abraço a todos os membros do canal aos sobrinhos do boss beleza e bom eu falei para vocês que a impaciência é o negócio que mata então no meu time aqui eu acabei me livrando de várias cartinhas e tô tendo que lidar com a minha cagada que eu fiz alguns meses atrás que eu pego algumas cartas né coloquei classe algumas cartas que eu não vou usar com como vou usar a longo prazo como por exemplo ensina como por exemplo o Barella e o Fofana e quem tá estreando aí boss porque tu tá com Fofana com Clivert na ponta direita e com o Fugini na EMEI motivo simples eu vou mudar de formação em breve se verão qual formação vai ser a minha formação nova na minha formação nova não cabia o Havertz não cabe o Sancho até porque vai entrar um novo PD aqui na conta e o Fofana ficou aqui por enquanto porque o final ele saiu porque eu tenho novas opções de cartas para entrar no time mas comentarmos mais sobre isso e um EP futuro aqui da conta vamos agora aqui no passo estrela que até agora faltando em nove dias com o evento acho que no vídeo sair faltar oito talvez até menos é eu ainda não completei o passe inteiro mas daqui a pouco eu completo eu vou pegar tudo aqui agora não eu vou focar em pegar ponto ponto tacante e pegar ponto de meio campista que vão ser pontos essenciais para o vídeo de hoje esse aqui é mais um vídeo gravado também tá pelo meu computador eu não sei se vocês curtem se notam alguma diferença muito grande ou não eu acho que não notam mas eu prefiro gravar pelo celular mas como o celular tá zoado se eu tenho opção de gravar pelo PC aí eu gravo por aqui e até o fim do vídeo quando eu colocar lá as cartas novas na conta ou pelo menos a carta nova na conta eu farei pelo menos uma uma gameplayzinha aqui para não ficarmos sem tá bom então beleza peguei aqui ponto de me peguei ponto de atacante e vamos para o evento Tote mas não ainda na verdade porque vocês podem ver ali ó que eu tô com apenas um milhão de coisas eu acho que desde que começou o FIFA eu nunca sei com tão poucas coisas assim eu tenho até umas cartas para recolher aqui ó dá para vocês darem até uma olhadinha aí tem ali o voo Landlord Pau Torres Romagnoli Sancho Havertz porém também tenho duas cartinhas compradas elas são a cartinha do Salah então assim aí já tem um spoiler de qual vai ser um novo ponto direita e tem aqui também a cartinha do Fabinho porém quem tá achando que eu vou usar o Salah 90 infelizmente a gente está um pouco enganado embora cartinha só 90 seja uma carta muito boa vamos aqui em atacante e vamos aqui nos pontos do evento Ronaldo Neymar estão caríssimos não tinha nem Coins para comprar fazer a troca não tinha as Coins para fazer isso aí pode ser que eu compro a carta direto no futuro pode ser mas mas por enquanto não vale a pena não dá ainda mais com os jdms novos que vieram aí você postei ontem vídeo comentando sobre jdm e outras fiz então ó vem aqui a cartinha do Salah e vamos trocar os meus 6 mil pontos pela cartinha dele a cartinha do Salah galera tem status muito bons eu já testei ele aqui em game o cara foi excelente mas é complicado veio complica nele esses três pontos perna ruim então eu vou usar ele aqui na conta durante um tempo pelo menos até eu pegar a cartinha do Messi PD e aí eu decido depois se por acaso eu mantenho o Messi PD ou mantém o Salah e vem do Messi e aí eu vou ver isso aí ao longo do tempo mas eu vou testar a cartinha lá bastante game e ver se por acaso esses três pontos de perna ruim dele vai me atrapalhar muito e ó como vocês sabem minha meta aqui é pegar o Messi então faltam somente 50 pontos e aí no EP futuro eu vou fazer aqui a troca de over 92 mas eu comentei também no vídeo está tendo título aí que eu pegaria também uma cartinha titular e como vocês viram também eu resgatei a carta do Fabinho então vamos aqui galera e como puderam perceber também eu acabei fazendo cagada porque o Fabinho me dá cinquenta pontos e o até percebi só agora que a gata que merda o Fabinho me dá cinquenta pontos eu preciso de 75 tem que comprar um desses aqui na real o burrão bom vou deixar o Fabinho aí depois eu vendo ele uma cagada cometida não tem nem o que fazer eu vou resgatar aqui o Havertz para ficar com as moedas na minha pesquisa aqui eu acabar comprando o Casemiro comprei ele aqui por três e oitocentos fazer o que acontece acontece nas melhores famílias Casemiro 91 eu espero que tenha pegado tá comprando ainda vamos esperar aqui que tinha um no mercado beleza rapidão vamos agora aqui acontece acontece nas melhores das piores famílias acontece com os mais inteligentes com os mais burros e com mais com os mais burros com mais frequência com que acontece muito então pegamos ali então a cartinha do Casemiro e agora sim vamos aqui em meio campista e vamos fazer essa troca digníssima do Casemiro comum pela cartinha do Casemiro over 93 é a cartinha do mercado do Casemiro eu vou colocar no mercado e vou vendê-lo e a cartinha titular que vou pegar não é surpresa para ninguém a cartinha aqui meio campista a cartinha que vou pegar principal vai ser o canter a princípio galera eu tava pensando muito em usar a cartinha do canter mas devido às novas cartas que vieram aí jtm devido ao dia que vai ser liberado hoje daqui a pouco amanhã vai ter até vídeo sobre isso não vai rolar né não vai rolar não vai rolar não vai rolar e zero surpresa aqui vem um cantezão para minha com talvez a imagem aí entre para também meio do canal da do vídeo aqui e tá custando 15 milhões o por ele não ficar no time vai ser uma carta que vai ser bem irônica para não ficar no time vai ser vendido por ser uma carta que eu não vou usar eu vou vendê-lo já e eu sei que se por acaso eu aguardasse um pouco mais pode ser que eu vendesse ele por um preço um pouco mais caro mas mano quer saber eu tô que se dane vende ele aí logo por 14 700 se no futuro subir dane-se até porque eu é um papel paguei 18 milhões agora tá valendo 12 então eu acontece mano não tem como não tem como você pode cristal para saber quando o preço vai subir quando vai descer sabe alguns 70 de vinha ou e dá certo outros você tenta fazer a baguncinha ali e dá errado faz parte então vender meu cantezinho e vão vender o casimiro também né já paguei umas boas com isso nele já podemos revendê-lo por vende aí por 8500 a matar ninguém não beleza então adeus casimiro adeus cantê foram duas cartas titular é duas cartas cartas de volante 93 e 195 né que caíram fora rapidão aqui da conta mas uma carta que não caiu fora rapidão é a cartinha do meu querido moça lá então pode sair aí clai verde e vem a cartinha de falar e aí a questão é aquela né se eu vou por acaso manter ele ou não se fosse você no meu lugar você manteria o salar ou por acaso trocaria essa linda cartinha aqui galera e bom agora vou fazer um joguinho aí né ó só de fazer isso aí o jogo foi para o voltou da verdade 33 como subir nível também eu voltei até ali 80 de eu subi nível e bati 80 de entrosamento time tá tomando forma velho vai tá tomando conforme em breve eu vou mudar de formação jogo cancelo em breve nova dupla de zaga também e agora fica com vocês aí um joguinho de duelo de ataques e aí 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 voltando aqui e já pensou eu dou uma mitada nesse pé que 80 mais ia ser lindo hein mas não foi né ia ser lindo seria lindo mas não foi no próximo ep eu recolher as coisas para ver com quantas eu ficarei beleza galera e vamos agora para o momento salve do vídeo e salve foram retirados do vídeo que eu postei ontem que foi a review do Cristiano Ronaldo Ultimate que não viu por favor veja com a review top demais é e o comentário dos quatro primeiros foram do Rafael melhor do Richardson do se bug e também do riquel brigadão por serem os primeiros os primeiros a comentarem aqui meus vídeos além disso preta meu comentário de lei que também é mais um que tem um rabotico virado para a lua que no primeiro pé que ele abriu ele já pegou a cartinha de CR7 tem nem o que falar né a carta é monstruosa que não viu e review veja e também um Kaique Alves comentou né que o vídeo passado falei que ia ter novas séries aqui no canal ele falou que pode ser a do zero e a gol dos inscritos e tem mais uma aí tá vai ter uma terceira série então você me deu duas mas vai ter mais uma que em breve eu falo qual vai ser firmeza e esses comentários aqui são no vídeo sobre os novos DMs como pegar de graça análise das cartas e também com dicas onde os meus a comentarem também foram o alme o fac e Renan o Richard e o Renan Ribeiro um abraço aí a todos vocês um abraço também ao Madara Oliveira comentou dois vídeos em dia épico né a primeira vez viu eu vou fazer uma vinheta específica para a vida diz que eu fizer vídeo lá na voz informática também espere comentário do crime todos comentou vou pegar uma né para fazer dupla com o Mbappé quem para spoiler será veremos em breve então meus lindos é isso aí viu agradeço a todos que viram o vídeo até aqui quero que vocês comentem aí se eu devo manter o salão não se eu devo sei lá pegar o Messi e ver se vou dar alguma sorte quem sabe eu dê essa sorte aí em breve tem mais de preso no Vale do Boss vai ter vídeo aí sobre o Jared montando talvez um time amanhã e valeu que eu venho até aqui tá bom abraço todos membros do canal e falou valeu fui e tamo junto meus lindos